E aí gente, tudo bem? Aqui é o André, bem-vindos a mais um vídeo de Totally Accurate Battle Simulator E galera, como prometido no último vídeo, eu vou estar jogando no modo Sandbox Fazendo vários desafios que vocês colocaram nos comentários do último vídeo Então galera, vamos começar então, por uma das coisas mais pedidas que vocês falaram pra eu fazer Que era fazer um exército só de pisantes Ah meu Deus, de acordo com alguns, eles não são pisantes, eles são mendigos Mas, muitos deles falaram pra eu fazer desenhos E um dos desenhos que foi dito pra eu fazer era um pudim Então eu vou tentar fazer um pudim galera Vamos ver se eu consigo, se fica bonito Cara, tá ficando bonito mano Pior que ficou bom Aqui ó, tem que ter um sorriso Esse é o exército mais delicioso da face dessa terra galera O exército pudim Calma aí, eu quero fazer uma boquinha mais bonita pra isso aqui Tem que ser bem feliz mano Assim Beleza, exército pudim E quem será o seu inimigo galera? O exército pizza, é claro Na verdade eles não estão lutando galera Eles estão misturando suas delícias Pois pizza e pudim são duas coisas muito deliciosas E não tem pra que ter guerra entre as duas galera Olha esse queijo escorrendo galera Olha o queijo dessa pizza escorrendo Olha o peperoni Olha o peperoni galera A pizza A pizza Ah não peperoni É o olho da pizza galera Pronto galera Lá vai a guerra Pudim contra pizza Só com pizza O que será que vai acontecer? Será que meu jogo vai lagar demais? Porque são mais de 500 São mais ou menos 500 personagens na tela Eu não tô nem aí Meu PC vai dar um jeito de aguentar Não vai não Ah não meu Deus do céu Slideshow galera Slideshow Não a gente vai ver esse slideshow galera Eu não sei mais se ainda está com a forma Eu acho que eles já saíram da forma deles galera Mas vocês podem ver Que o slideshow é muito Muito lindo Eles estão indo Então eu vou acelerar Isso aqui pra vocês Pra vocês não terem que ficar vendo o slideshow Vocês vão ver uma versão acelerada do vídeo Pra que fique mais bonito Galera Vocês viram que a batalha Foi muito Muito louca E É meio óbvio Que os azuis Estão ganhando Eles praticamente Destruíram todos os verdades Vermelhos Ou seja A pizza Ganhou do pudim Nessa deliciosa batalha Mosh pit Mas Não se preocupem galera Isso não quer dizer que o pudim é Pior que a pizza Não galera Isso só quer dizer Que você come a pizza antes Porque os pudim é a sobremesa Não se preocupem E vocês podem ver no fundo Que muitos guerreiros azuis Estão Correndo pras florestas Abraçando árvores Tem alguns que estão abraçando a igreja E tem outros que estão se abraçando Ou seja No final Tudo terminou em amor galera As pessoas estão abraçando tudo E todo mundo que está no chão Na verdade eles estão Eles estão dormindo Deu um sono geral ali Tem um cara que está Tem uns caras se abraçando muito ali galera Eles estão muito amorosos Pizza e pudim É só amor galera É só amor Então Beleza Vamos parar Porque eu não aguento mais Ver slideshow Mas Já vimos o que acontece Quando você coloca um exército De pisantes Contra um outro exército de pisantes Todos se abraçam E tudo fica lindo Mas Aproveitando que ainda estamos falando de pisantes Teve mais um Uma das coisas que vocês falaram Que era Pisantes Contra Cataputo Não Que cataputo Que Canhões galera Pisantes contra canhões Quem será que vai ganhar galera Eu vou botar três canhões Três canhões Isso aqui E Vários pisantes galera Eu vou colocar Várias linhas de pisantes Sem Sem pisantes Contra três canhões galera Vamos ver o que vai acontecer Lá vai galera Nossa Como é bom não estar lagado Ixi Acabou Ixi Quando vier essa bola de canhão O pessoal vai morrer Mano do céu Passou por baixo da perna De todo mundo Ah não Caraca mano Olha isso galera Tá tipo Os pisantes não tão parando Cada canhão mata bastante pisantes Mas Eles continuam É bastante morreram aqui Mas Cara eles não param Ah meu deus do céu Uou 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 Quando os caras do canhão morrem Eles voam Vai filhão Vai filhão Uuu Lá vai ele Muito bom mano Então é Pisantes Não são tão ruins assim Principalmente pra canhões galera Vocês viram que não fez Muita diferença Vocês viram que os pisantes Conseguiram Passar Desse Desafio galera Mas Vamos agora Para outro desafio Que foi falado Nos comentários Farmers Contra Bárbaros Ou melhor Farmers São os Caras Das batatas Os caras Que fazem a colheita Eu vou fazer uma linha inteira De farmer Contra uma linha inteira De bárbaros Vamos ver o que acontece Calma aí Que é difícil A precisão aqui Tem que ser demais galera Ó E agora Bárbaros 60 Ai caralho Eu faço tudo errado mano Faço tudo errado Ó Tá ficando tudo ruim Eu tenho que subir Eu quero ficar reto isso aqui Tem que ficar bonito Ó Ó Errei no final Mano Não tem problema Nossa Eu consegui botar um Fora da tela galera Como é que eu botei Um fora da tela ali Vocês viram que eu botei Um fora da tela mano Tô bugando isso aqui Tô bugando Tô bugando o jogo Ah não Tem que limpar agora Essa sujeira aqui Beleza galera Então vamos lá 60 bárbaros Contra 60 Farmers Fazendeiros Nossa Acho que dá pra ver Quem vai ganhar né galera Acho que os fazendeiros né Ou não Nossa Mano do céu O que tá acontecendo Eita Alguns bárbaros Conseguiram passar a linha Dos fazendeiros E tão pegando eles por trás Mas aqui do lado Tem muitos fazendeiros E um bárbaro só Sofrendo bullying Mas o bárbaro É forte Nossa O bárbaro tá conseguindo Morreu Não Ainda temos Vários bárbaros Temos um grupinho Temos um grupinho ali Nossa Nossa Os bárbaros destruíram o grupinho Em um movimento Totalmente organizado Olha esse bárbaro meu Morreu Um contra dois Um contra dois Ixi Ixi Nossa Por pouco galera Por muito pouco Vocês viram que os bárbaros São Eles conseguem fazer Uma parada legal Agora Vou fazer um Agora Eu vou utilizar os bárbaros Do jeito certo galera Opa Botei um pouquinho 60 bárbaros De novo É o mesmo número de bárbaros galera Porém Eles vão estar Totalmente jogados por aí E agora vocês vão entender Por que que os bárbaros Como os bárbaros funcionam Eles funcionam melhor Em desorganização Ou não Vamos ver se isso funciona É Tô vendo bastante gente morrer Normal né Batalhas são assim Guerra Morte É parece que não deu Tanto certo com o esperado Foi até um pouco pior Mas O bom dos bárbaros É que eles correm E eles Vão em Eles Correm Em volta Dos Dos fazendeiros Mas Dessa vez não deu muito certo não Só sobrou esse aqui Corre menino Corre menino Ele nem quer mais batalhar Ele viu seus amigos morrendo Mas ele repensa a vida Ele vai se vingar E ele morre Infelizmente galera A vida é assim Bárbaros morrem E fazendeiros reinam Então galera Vamos para o próximo desafio Teve outro desafio Que foi dito nos comentários Que era pra fazer uma batalha Só entre canhões E mosqueteiros Pra ser uma batalha Bem tipo Guerra civil Assim galera Então Eu vou botar três Vamos botar três canhões Em cada lugar Pode ser três Um aqui Um no meio E outro aqui E Bastante E várias E linhas de mosqueteiros Ah não Eu tirei o canhão Não Vou botar uma linha de mosqueteiros Só galera Porque se não Se eu botar mosqueteiro atrás Vocês sabem que eles vão se matar Né Então Beleza Três canhões E aqui também vai ter três canhões E Mais mosqueteiros Eita não Então eu quero retinho Pra ficar bonito Trinta e três Conta trinta Não calma aí Tem algo errado aqui Eu quero Fique certinho Dois Falta um Falta um Pronto Mesmo número de mosqueteiros Só muda um pouco a formação dos canhões Galera Vamos ver o que vai ocorrer Os canhões já começaram voando Lá vai Guerra civil galera Ixi 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 Nossa galera Uou Meu Deus Nossa esse cara mano Tem gente voando Tem gente voando Tem pessoas voando Tem algo voando muito alto ali Calma aí galera Calma aí galera Tem algo voando muito ali mano Tem algo voando Pra fora do mapa Cara Alguma coisa voou demais Eu não sei o que que era galera Mas voou muito Então eu tentei Chegar mais perto Pra vocês conseguirem ver Mas não sei se vocês conseguiram Mas voou demais E a batalha continua galera Esse cara Esse cara não sabe Não sabe usar Uma Arma Gente esse cara não sabe O que tá fazendo mano Pegaram um piso Antes que deram uma arma Pra ele Só isso ali Ali só foi isso Mano Como é bugado Os caras de canhão Sério Eu vou botar vários Vou botar vários Porque Uou Uou Quer baixo pro programa Mano Eu não quero nem ver a batalha Eu quero ver aquele cara mano Astronauta Mano Olha esse cara Caraca mano Mano Ele voou demais Mano Começou o jogo O cara voando Como é que eu faço Como é que eles bugaram Será que é de colocar Vários canhões Um do lado do outro Acontece isso Deixa eu testar Vai Sim Sim É isso mesmo galera Galera Canhões Não se dão bem Um perto do outro E eu quero bugar esse jogo Porque Bugar jogos É uma coisa linda galera É uma coisa maravilhosa Ainda por cima Quando é um simulador Assim De batalha Isso Isso é o que acontece Quando você bota Ah Isso André Esquece de botar os inimigos Claro que vai acontecer isso Ah Vamos botar uns Mano Eu vou botar vários escudeiros Quero ver se eles conseguem Segurar Os canhões Não bugou tanto os canhões ali Mas muita gente morreu já Uh Uh Olha o cara ali Eles sendo levados mano É legal que eles não morrem Eles são levados Tipo Eles não levam O escudo deles não dá dano neles Então eles conseguem absorver O tiro Indo pra trás Claro que alguns morreram já né Mano Olha isso cara Tem um cara lá longe Nossa Batalhas Morte Destruição Ó Os canhões continuam galera Nossa Os canhões continuam E a maioria dos canhões que foram destruídos Foram por outros canhões Ixi Esse cara vai morrer muito mano Não Eles estão conseguindo Tem um cara sem escudo Coitado mano Olha como é que ele está galera Ele está muito tipo Eu não tenho nada Não tenho nada Não tenho escudo Ele está bravo mano Ele está dialogando com o seu amigo Nossa como ele fez isso Mano esse cara está puto Ó morreu Olha ele ficou muito triste Sem escudo galera Ele ficou Eita Como é que esse canhão está funcionando Sem ninguém Tá Outro canhão destruiu ele Mas tinha um canhão Fantasma ali galera Ele está vivo Esse cara está vivo Os olhos dele estão saindo da órbita Mano Os olhos desse cara O que aconteceu com os olhos dele Ah ele morreu Nossa Sobrou um canhão galera Ô louco mano Teve o desafio galera Que foi colocar vários mosqueteiros Vou botar uma linha deles vai Uma grande linha de mosqueteiros Contra Vários caras com escudo Porque a galera quer saber Se os tiros Como é que eles afetam os escudos galera Eu também quero saber Então vamos ver Vamos lá galera Vamos lá Vai vir os tiros Vai vir os tiros Mano do céu Acho que não ajudou muito os escudos Não gente Olha eu não quero dizer nada Mas eu acho que os tiros atravessaram Porque todo mundo morreu Morreu todo mundo Todos morreram Não e se tiver vários escudos Tipo Mano muito escudo Tipo eu quero o mapa inteiro de escudo Eu quero ver se esses mosqueteiros aí Que se dizem Superiores Conseguem destruir Três camadas Então Porque uma camada foi Foi normal Mas Todo mundo sabe Que quanto mais camada De alguma coisa você tem Mais difícil fica Então vai Nossa Uma camada de três escudos Tá até lagando o jogo Mas não tá slide show Então tá valendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Atravessou o pessoal Mano Conseguiu matar a gente Que tava na última Fileira Olha isso gente Olha isso Ó um cara conseguiu Um cara conseguiu Vai menino Vai menino Você consegue menino Não Não morra Não A cara dele mano Ele tá muito tipo Socorro Nossa O mosqueteiro é forte né galera Uau E se eu botar vários pizants Porque os pizants 120 pizants Contra 60 mosqueteiros galera Escudos humanos Acho que funciona melhor Que escudo normal Lá vai galera Aqui ó Protesto galera Protesto Vamos lá galera Tem uns que estão indo embora Tipo não Eu adoro Eu adoro Esse jogo simula tanto Simula até os caras que Que se amam Assim sabe Eles não querem lutar Eles querem se abraçar mano Enquanto os amigos deles morrem Eles tão ali Se abraçando Ó eles conseguiram chegar neles mano E agora Como é que vocês vão atirar mano Vocês não vão conseguir atirar Pizants ganham de tudo galera Pizants ganham Os mendigos Ganham de todo mundo Eu não lembro o que Eu achei engraçado O cara falou que era Pra usar mendigos mano Tipo São tropas São pessoas normais Mas Por algum motivo É engraçado imaginar Que eles são mendigos O que mais que falaram galera Falaram pra fazer uma formação Em formato de De nave É isso aqui É nave tá galera Não é um Nada feio Só quero ver Se funciona Isso aqui é uma nave Tá galera Aerodinâmico Contra Escudeiros Uma linha de escudos galera Será que os pizants Vão conseguir penetrar A linha de escudos E chegaram até As catapultas galera Vamos ver O que vai acontecer Ai que coisa errada Nossa O tamanho da O que? Galera o que tá acontecendo Olha o tamanho da bo... Da bo... Das pedras Calma aí galera Gente do céu Isso não tá certo Mano Olha o tamanho que tá ali Mano por que as bolas da catapulta Tão ficando maiores Tá tipo ficando muito grande Que coisa errada Olha esse cara aqui Olha esse cara Ele tenta entender Por que tem um pedaço de árvore No escudo dele Enquanto pessoas são Mortas por Por bolas rolantes Mas esse cara Ele aprecia As coisas da vida galera Olha a cara dele Ele aprecia Os bons momentos da vida Nossa Esse cara é muito esperto Ele nunca vai morrer aqui mano Por causa Que ele tá Tem a cova Ah não Ele vai destruir O amigo da árvore Mas gente Por que que tá saindo A bola de canhão Tá tão maior Vocês viram Da catapulta quer dizer Por que mano Deixa eu testar Vamos ver se é toda vez Ó Olha Tá ficando maior gente Coitado aquele cara mano Ele morreu Até que as catapultas Não são tão ruins Contra um monte de tropa Porque vai rolando Vocês viram né galera Então beleza Vamos tentar então Outra coisa que pediram Ruacha contra bárbaros galera Será que o poder De várias flechas mísseis Será o bastante Para parar o poder E a raiva dos bárbaros galera É claro que eu vou espalhar eles por aí Porque senão vai ser muito injusto Fazer um S Assim ó Bem bonito Porque os bárbaros estavam afim de De ser artísticos Mano Olha os caras ali em cima Agora tem caras ali Uou Mano Por que que tem cara em cima agora Antes não tinha galera Uau Updates gente Houve updates Eu nem sabia Que lindo Os caras bem felizes em cima Deixa eu dar um zoom perto agora Olha aqui Olha esse cara mano É muita felicidade Quer dizer ele não tem face É o Slender mano Mas Nossa que triste Nossa a perna dele mano Que tristeza Nossa o azul ganhou por algum motivo Isso é bullying Bullying Galera Então vamos para mais outro desafio E esse desafio Será Entre arqueiros baratos E os arqueiros caros Porque tem dois tipos de arqueiro Tem os arqueiros normais Que eles atiram de longe E tem os arqueiros Que são os poachers Eles atiram de perto E são mais baratos Então já dá pra saber quem vai ganhar Tipo os arqueiros de perto Vão Não conseguir acertar os arqueiros de longe Mas A gente vai aos poucos vendo Como que a gente pode fazer os arqueiros de perto Ganharem dos arqueiros de longe Deve ter alguma formação Ou algum jeito de De a gente colocar eles Ou deixar eles perto dos arqueiros de longo alcance E ver aí Como é que eles são de diferença Então fiz uma linha de cada um E vamos lá mano Arqueiros longos aqui galera E os com Os arqueiros Tipo Pequeno alcance Aí ó Os arqueiros de longe já Ops Já matou um monte de gente É bom que eles Eles não estão conseguindo matar todo mundo de uma vez Nossa Sobrou Sobrou um cara só mano Sobrou esse cara só Tadinho mano É Vocês já viram Eu já esperava ver que ia acontecer isso Mas O que a gente pode fazer galera É colocar na primeira linha Os arqueiros de longe E também Bem pertinho deles Os arqueiros de perto Ou seja Eu creio que eles já vão estar Já perto um do outro Para tacar Não vai ter injustiça de Não chegar a flecha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês conseguem Vamos botando tudo aí E play Hum Acho que não vai dar ainda Porque eles ainda Eles ainda tem que andar um pouco É já morreu metade aí dos caras É legal que sempre vai algum arco junto Tipo Fiquem olhando Alguém joga o arco Mas não foi Nessa vez não teve Só morreram Não teve ninguém que morreu Os arqueiros vermelhos galera Foda Então Vou tentar espalhar eles pelo mapa galera Quero que fique o mesmo número né mano Aí pronto Só que eles estão um pouco mais espalhados Eu não acho que vai funcionar muito bem Pelo menos essa formação que eu fiz O pessoalzinho vai morrendo Mas Eu posso colocar escudos na frente galera E isso ia ser interessante Vamos botar escudo então Escudo ia ser legal Arqueiros de longo alcance Contra arqueiros de pequeno alcance Com escudo Com escudos galera Daí vai ser maneiro Shield Cara acho que só os caras de shield Já iam ganhar os arqueiros Os arqueiros de longo alcance Não sei não hein galera Porque Se tem uma coisa que os caras de escudo São bons É em defender flecha A flecha não passa o escudo deles não Mas Vamos testar aí como é que fica Com os arqueiros Ah mas tem um problema né Os arqueiros vão estar Atrás dos caras de escudo Então quando eles começarem A soltar a flecha deles Os caras de escudo Vão morrer todos né galera Vocês sabem disso Mas Temos que fazer a ciência da vida né Ó ó Olha quanta flecha Fica parada Só morreu um mano Alguns acabam morrendo também Mas ó Eles conseguem se aproximar Pelo menos Lá vai Ae Estão atacando galera Estão atacando Nossa Eles soltam muita flecha Mano Esse cara Esse cara mano Ah tá É só uma flecha que tá nele Mas nossa O escudo dele tá cheio E o resto continua É que galera Eles não conseguem ver Se ele tem inimigo ainda ou não Então eles continuam correndo Eles vão até Até o final da montanha Coitados É Vocês viram que Parece que os poachers Eles jogam flecha mais rápido Mas É muito mais Tem que tá muito mais perto Então Acho que eles seriam muito efetivos Contra bárbaros Né Mas beleza Mais uma Coisa Mais uma sugestão Que vocês deram galera Uma batalha só De boxeadores Fazer um Um boxe aqui galera Então eu vou botar Dez boxeadores de um lado Dez boxeadores de outro E a gente vai ver A batalha De boxe Vamos lá Vamos lá Lá vai Lá vai Nossa Nossa Ô louco mano Ô Nossa Chute na pélvis Não chute não Soco Ih os azuis perderam Os azuis perderam galera E olha de De lavadinha até Mas os azuis Não vão deixar isso barato Eles vão se dividir galera Eles vão fazer uma formação Ó Eles se dividiram E eles vão Usar o poder Da formação deles Pra Conseguir flanquear Os inimigos Olha como é efetivo galera Nossa Sobrou um Sobrou um Sobrou um Nossa Aquele soco galera Mano Ele ganhou Eu não acredito que ele ganhou Mano Gente É o Mike Tyson Mike Tyson Vocês viram Aquilo O cara tava um contra três E ele matou todos Gente Então Vocês viram que os boxeadores Não são pra qualquer um Mike Tyson Continuará seu legado Ele E seu amigo de escudeiro Contra alguns arqueiros Que vão estar por aí Veja só o que acontece Se você é um arqueiro E você tenta roubar o Mike Tyson Olha ali Tá juntinho ali Vamos ver o que vai acontecer galera Ixi Ixi Olha 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 Caraca mano Metralhadora Metralhadora Vai Mike Tyson Vai Mike Tyson Mal no não Mike Tyson levou na cabeça já Uma flechada E uma no peito Mas ele não morre galera Mano Ele tá com muita flecha Ele é imortal gente Mano Ah ele morreu Só sobrou um Vai escudeiro Você consegue escudeiro Escudeiro do Mike Tyson Boa menino Mas Mike Tyson morre Mano ele levou umas 5 flechas antes de morrer galera Vocês viram isso? Vocês viram que loucura? Esse é o poder do Mike Tyson galera E dá pra fazer muito mais desafio com ele E com muitas outras coisas Então galera Deixem na descrição Mais desafios pra fazer Em vídeos futuros Escrevam aí Porque Esse jogo tem muito potencial Dá pra fazer muita coisa E Eu não sabia Parece que teve algum update Eu não tinha percebido Olha que coisa louca galera Eu tô fazendo vídeo do jogo Eu nem sabia que teve update Eu só sei porque Tava o carinha em cima do Huasha Então Vou fazer algum vídeo Mostrando os updates Se tiver uma coisa bem interessante Mas deixem nos comentários então O que vocês querem que eu teste aqui No modo Sandbox Pra fazer uma simulação legal Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Falou